o horário muito apertado estamos em dezembro as ruas cheias e eu muito atrasado sejam todos muito bem-vindos ao moça amiga no youtube comigo Mauro é um prazer ter-vos desse lado vídeo novo todos os dias ok estamos bastante atrasados temos menos de 40 minutos 40 até não menos de 30 minutos para andar 27 km infelizmente os compromissos não foram muito bem agendados ok e temos que andar feito loucos família sempre que vocês conduzirem assim como eu estou a conduzir vocês forem riscos de provocar um acidente ok fast one podem também consumir mais do que deveriam ok andando eu nem estou a ver o que é que está à frente desse carro ok então muita atenção a ultrapassagens atrás de um carro que está fazendo ultrapassagem ok aquilo é praticamente uma parede não dá para ver nem tão pouco o que está acontecendo atrás vamos até ser gentis com um camarada ali atrás por praticamente vamos em cima dele minha maior preocupação é daquele lado encontramos congestionamento daquele lado se encontrarmos daquele lado aí é fim da linha estamos aqui com um toyota Vitz ok Yaris lá fora que tal aí um top 5 de carros com vários nomes ok tem um nome é moçambique um nome na áfrica do sul um nome não sei mais de onde o que nós vamos sair aqui a esquerda aqui nessa situação a polícia permite usar o semáforo vermelho para sair à esquerda ok o sítio onde eu estava muito preocupado com ele é este aqui só que parece-me que está está um pouco evito está fazendo corrida com vidro vai te deixar isso aqui chefe isso vai te deixar o que é que se passa filhos o que é que se passa o que é que se passa acho que não sou o único não sou o único aqui com pressa e vamos aqui e vamos lá vamos sair por aqui e e vamos continuar GD6 Ok, ok, pós Tive o tempo raro Prontos parecem Que você não quer andar Será que chegamos a tempo? Eu acho que não Agora começamos aqui a A calcular Alguma justificação Para não andarmos de andar assim Como estamos de andar Chifes, está a ver? Está a ver? Vocês não querem andar Tem muito espaço lá frente Muito espaço, ok Esse camarada vai tirar esse carro dali Tira, tira, tira Prontos Enquanto isso Vamos andando Enquanto isso Vamos aqui andando Ok, o que que é ali a frente Acho que não há nada Vamos andando Vamos andando Vamos andando Ok, ok, ok Polo Este é o Polo Track Aqui Aqui podemos Apanhar umas baixas E realmente apanhamos umas baixas aqui Mas ok Não podemos deixar de inventar Vamos continuar a inventar Corolla Defina-te, meu filho Defina-te, filho Defina-te, defina-te, defina-te Defina-te Ok Ok, aqui vão nos deixar entrar Já nos deixaram Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá A maior parte desses carros tem motor 1.0 de 3 cilindros de tração nas 4 rodas 70 cavalos mais ou menos de potência Eu não sei quanto de potência chega nessas 4 rodas Estou a falar de 70 cavalos Tem um conjunto de engrenagens Ok E o conjunto de engrenagens no verdadeiro sentido Rouba potência, ok Temos ali diferencial Temos ali Uma série de coisas que Roubam potência E essas coisas todas No final O que chega as rodas Podem ser cerca de 40 cavalos Chefe Onde você está a ir De onde estou a sair É pior para si O sítio bom para entrar É este aqui mesmo Onde estou aqui já Ali não tem faixa nenhuma Ok Vamos lá Vamos deixar ele entrar ou não Vamos sentir pena dele ou não Vamos decidir Vamos decidir Não, não vamos deixar ele entrar Foi teimosia aquilo Ele passou-me Para depois na mesma entrar por trás de mim Ele já estava lá atrás Ok Essa estrada está a ficar bem larga Aqui Teremos Teremos uns Uns semáforos, ok Acho que aqui Só dessa forma mesmo Para dar certo Só mesmo com o semáforo aqui Para poder conduzir Esses carros Todos Olha daquele lado como está Que bom que a gente está Indo para lá Porque se fosse o contrário Juro que eu desistiria Toyota Vitz Lácrima Esse carro onde chegou Em Moçambique Estava 110 Hoje em dia 120 mm de caixa Você não compra em nenhum sítio Esse carro No parque importado Aqui na estrada Talvez uns 160 Ou seja Quem comprou Esses carros Olha como está isto Todo pessoal Aqui está com pressa Quero tratar seus assuntos Conseguimos sair daquele congestionamento ali atrás Mas pronto Temos aqui dois caminhões Obstruindo a via pública Meu Deus do céu Mas a frente deste Tooling aqui Está nascendo um espaço Se ele não quiser ir para lá Aqui Tem um espaço Se ele não nos comprimir nesta curva Conseguimos fazê-la bem Vamos lá informar a ele Que estamos aqui De este lado Para eles comportarem Só que temos aqui Um porte Ok chief Vai fundo Pronto Ele vai sair E vai deixar-nos passar Já deste lado Valeu irmão Ah gente 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 Tem espaço aqui? Tem Ok Aqui também tem Vamos 43 Está já sair Ou vai ficar aí? Está já sair Fiz Não é está já sair Está já ficar no meio Ok Ok Demio Demio É lá um jeitinho aí Demio Não quer sair Vai sair Ele está andando no meio Deteste Tempo ter o gargore mais do que fiz Vai sair Faz padeira aí chefe Será que este o gargore mais do que fiz Ele tá já travado, chefe, acelera lá isso, tipo Ele tá já me fazendo umas barreiras, não estou a entender Fica aí mesmo Você quer vir brincar conosco? Família, tchau!